Gente, bom dia pra você que vai assistir esse vídeo de dia. Boa tarde pra você que vai assistir esse vídeo de tarde. Boa noite pra você que vai assistir esse vídeo à noite. Hoje estamos no terceiro vídeo da série Não Assista Sozinho sobre mitos e lenda. Então nós estamos na história da cobra encantada no Marajó. E hoje nós estamos no terceiro vídeo, terceiro episódio, e vamos falar sobre a origem da cobra. Beleza? Então, assista esse vídeo, deixa aquele like e compartilha esse vídeo, tá? E se você chegou de paraquedas nesse vídeo aí e caiu de paraquedas aqui e não se bateu, ainda está vivo, ative o sininho, tá beleza? Que nem abraço pra você. E no final eu tenho um recado importante pra você nesse vídeo aí, tá? Já ia esquecendo de mais alguma coisa aí, importante. A produção colocou uma foto minha aí. Então, fique ligado, vai aparecer uma foto minha aí. Quando eu vi esse vídeo, eu dei muita risada. Assista comigo. Gente, como eu prometi pra vocês, o primeiro vídeo que tá aqui na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, sobre o poço da zioninha, agora eu vou falar pra vocês sobre a origem, a origem dessa cobra. A mãe engravidou. Lógico. A mãe engravidou. Então, a parteira no interior lá, puxou a barriga da mãe e disse que tinha duas crianças dentro da barriga. Tinha duas crianças. Aí, não tinha na época ultrassom, o médico ficava longe na cidade pra ir pro hospital bater o traçom. Então, só era a parteira que puxava a barriga da mulher. Ela puxou e disse, olha, fulana, você tá grávida de gêmeos. Tem dois dentro. Aí, passou os nove meses, deu dor na mulher e a mulher disse, é, agora a mulher, ela vai assistir a criança, assistir a mulher pra ter o filho. Na hora, saiu primeiro a criança, que era uma moça, saiu, cortaram o bunda umbilical e na hora que ela disse, agora, vou puxar o outro filho. Aí, quando a mulher veio, passa aí o outro filho, saiu uma cobra ali dentro da mulher. Desse tamanho assim a cobra. E agora, pergunta, como é que uma mulher consegue engravidar de uma criança de uma cobra? Os dois dentro de uma placenta. Criança dentro da placenta e a cobra aqui dentro da placenta. Aí, saiu, a mulher, a cobra saiu. Aí, e agora? Como é que a parteira, todo mundo se assustou na hora? A mãe se assustou na hora de ter saído uma cobra de dentro dela. Aí, sabe o que aconteceu? É, bora fazer o quê? O que a gente vai fazer? Vai matar ela? Não. O que a gente vai fazer? Vamos batizar ela. Aí, pegaram ela, batizaram ela, jogaram uma cachaça na cobra. Na cobra, rezaram o Pai Nosso, na época, na cobra. Aí, jogaram a cobra dentro da água. A água estava grande, eram mais seis horas da tarde, jogaram a cobra dentro da água. e aquela criança ia crescendo e, às vezes, a criança estava brincando na água grande, na beira da casa, no pátio da casa, na ponte, e ela estava olhando para dentro da água e brincando como se estivesse conversando com alguém. Aí, a mãe ia olhar, era aquela cobra que vinha conversar com aquela criança, conversar com a menina. conforme a menina ia crescendo, a cobra também ia crescendo. Eis aí a origem da cobra que afundou a casa da Joaninha, que veio transformada em um jovem, muito bonito, jovem alto e veio e se apaixonou por aquela moça. Aí, o pai, a mãe foram ficando velhos, aquela cobra foi crescendo, foi ficando muito maior, muito grande, e sempre aquela cobra parecia insônia para o pai dela, para o pai dele. Sempre parecia em gente, em homem, em pessoas, e dizia para ele, pai, vai na praia tal, na praia tal. Gente, isso aí é um vídeo da, mais ou menos, como eu imaginei que a cobra estava chegando na praia para o pai desencantar ela. Então assista e veja como a cobra é gigante. Praia da Pescada, na praia da Mandiri, que são as duas praias lá de Moaná, conhecida, e vai lá, pai, leva cachaça, leva outro chá, leva banho, não sei do quê. Olha, fique por dentro do que é... O próximo vídeo vamos falar o que foi que aconteceu com essa cobra. Será que ela morreu? Será que ela viveu? Está viva até hoje? Será que o pai dela desencantou ela? Então fique por dentro e vamos ver o que é a origem, que foi o final da cobra. o que é a origem? O que é a origem?